Conta a historinha Aí o patinho Não, começa desde o início Como é que é? Era uma vez Aí o patinho foi na lavoura Aí a mãe dele Eu fui na lagoa A mãe dele também foi na lagoa? Aí Aí o patinho Eu fui na lagoa Aí O patinho Eu fui nadar E esse patinho era bonito ou era feio? Era Aí o patinho Era feio É Aí O patinho Eu fui nadar Nada Aí o patinho Nada Ele virou um cisne? Aí Ele ficou Cisne Aí o patinho E ele ficou bonito? Ele Tava com ele Tava com ele? Aí Ele ficou com medo Ele ficou com medo Do que? Aí O patinho Era amigo do Uau Aí 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 o patinho Não tava no papai dele Aí o patinho Não tava no papai dele No papai dele? Aí E o Uau Tava onde? Aí o Uau O Alvo foi nadar O Alvo foi nadar também? Aí Aí o patinho Eu fui nadar E o cixo E o suor Aí Nem tu aguentas a tua história, né Duda? Aí